No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando o melhor aplicativo de teclado para o celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É o Thiago aqui falando com vocês, tá? E antes de começar já se inscreve, deixa o seu like e também ativa o sininho de notificação. Hoje eu quero estar mostrando para vocês o melhor aplicativo de teclado para celular. Você vai poder instalar esse aplicativo e estar utilizando ele no seu aparelho celular, pode ser no celular Android ou no iPhone também, de forma tranquila, sem nenhum tipo de dificuldade, tá? De forma fácil e simples. A primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar a Play Store. Lembrando que a Play Store é a loja oficial de aplicativos no celular Android para que você consiga baixar qualquer app. Você vai vir no campo de pesquisa e a partir daqui você vai digitar pelo nome do aplicativo. No caso, esse aplicativo que eu quero mostrar para vocês é um app bastante conhecido, tá? Então você vai digitar aqui, ó, Gboard. Digitou dessa forma, ele já vai trazer aqui para vocês, ó, é o aplicativo de teclado do próprio Google, tá? E você vai conseguir utilizar esse aplicativo aí no seu aparelho celular. Aqui no meu caso eu já tenho o aplicativo instalado, eu posso vir aqui na opção desinstalar para mostrar para vocês todo o processo. Por padrão, pode ser que você já tenha esse aplicativo, tá? Aqui no meu caso, ó, ele está me dando a opção para eu poder atualizar o aplicativo. Você vai precisar fazer a pesquisa desse aplicativo, tá? E fazer a atualização dele também no seu aparelho celular. Importante você estar atualizando. Aqui, ó, ele já está atualizando para mim, justamente para a gente conseguir pegar a versão mais nova e mais recente desse aplicativo. E se você observar, aqui você também tem uma prévia. Eu vou passar para o lado, olha só, e ele mostra para a gente como é que fica o nosso teclado, né? Então, por padrão, o teclado que a gente já usa ali é esse aqui, tá? Então você pode estar atualizando ele, personalizando também. É um app bem conhecido. Aqui ele está instalando, está fazendo a instalação. É claro que, além desse aplicativo, você também tem outras opções de aplicativos também que você pode estar utilizando aí no seu aparelho celular. Então, se você descer um pouquinho mais para baixo aqui, ó, você vai ver que ele vai trazer outros aplicativos. Então, aqui você tem um ginger, tem um teclado aqui, ó, Typewise, né? Então, você pode utilizar qualquer um desses aplicativos aqui também. A minha recomendação é que você filtre os aplicativos. Então, normalmente, pegue somente aplicativos com avaliação acima de 4.5. Isso vai facilitar aí muito justamente para garantir que você vai pegar um aplicativo bem avaliado onde outras pessoas já testaram e sabe que realmente o aplicativo funciona, tá? Essa é uma dica muito importante aí que eu não poderia deixar de passar para vocês, ok? Como é que você vai fazer isso? É basicamente você vir aqui, ó, vamos lá. Eu vou digitar aqui da seguinte forma. Eu vou tirar o termo de pesquisa que eu tinha colocado. E aí, você vai digitar aqui, ó, teclado. Pode colocar dessa forma mesmo. Celular. Digitou aqui, você vai vir em avaliações. E agora, você vai clicar no filtro. E ele vai trazer para vocês somente os aplicativos que têm avaliação acima de 4.5, tá? E aí, você tem aqui vários aplicativos que você pode estar baixando no seu aparelho celular e estar utilizando aí de forma tranquila, sem nenhuma dificuldade, ok? Basicamente é isso. Esse é o processo que você vai precisar fazer. Se ficou alguma dúvida, se você tiver qualquer dificuldade, coloca nos comentários. Tamo junto, aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.